Eu estou aqui com a senadora Vanessa. Eu não paro de rir porque parece piada, mas é sério que a gente vai falar, né? Sobre a nomeação do Marum para a secretária de articulação política. Gente, o Marum era o homem do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está mandando esse governo da cadeia. Fala, Vanessa. Não, não é só o homem do Eduardo Cunha. O Marum, veja, vamos lembrar quem é o deputado Marum. Acho que ele é do Mato Grosso, né? Foi o... Aquele maior defensor do Eduardo Cunha. Aquele que apanhava por tudo e por todos. E depois o maior defensor nos dois processos que a Câmara votou contra o Temer, o maior. Então, veja bem, quando ele tira um cara do PSDB, do Ministério das Relações Institucionais, e coloca um Marum, ele está aceitando, aprofundando a possibilidade do Eduardo Cunha continuar mandando na Câmara. Está mandando o governo da cadeia. Inclusive, o Eduardo Cunha pediu transferência aqui para o presídio em Brasília. Em Brasília, que é bastante mais perto. Ele não falou porque está mandando. Não é uma quadrilha que tem nesse país, que está vendendo as estatais, que está acabando com tudo, está entregando o pré-salvo. Agora, mandando com que método? Porque o método Marum não é o método convencimento político, não é o método compra. Dá lá e toma cá. Dá lá e toma cá. Então, é um absurdo, gente. É um absurdo. Eu, sinceramente, quando eu li hoje, eu achei que era algum fake news. Quando eu li a notícia, hoje eu achei que era algum fake news. É a vergonha total. É Eduardo Cunha mandando da cadeia. Renan Calheiros tem razão. Aqui em Brasília, todo mundo sabe que Marum é o homem do Eduardo Cunha. Está mandando nesse governo da cadeia. Vergonha. Renan Calheiros tem razão. Quem manda no parlamento brasileiro, quem manda em Michel Temer, hoje ainda é Eduardo Cunha. E eles ainda querem falar em parlamentarismo. Esse Congresso Nacional completamente desmoralizado. Imagina só. Eles estão fazendo essa movimentação de parlamentarismo. Inclusive, pautaram no Supremo. Mas com medo do Lula. Com medo, na verdade, que a esquerda, que tem um governo popular novamente, fizeram isso com o Jango. Mas é uma vergonha definitiva. Esse governo já é desmoralizado. Eles conseguem desmoralizar mais ainda do que já é desmoralizado. Gente, Marum é inacreditável. Inacreditável Marum, ministro de Relações Institucionais.